Na Tua Última Lágrima É que trago comigo Mas que não consigo Saber ao certo o que é Será amor ou paixão Será chorar, será sem razão Lágrima de um grande sofrer E de um viver sempre amar Na Tua Última Lágrima É o rio de amor Na Tua Última Lágrima De um grande amor Na Tua Última Lágrima É que trago comigo Mas que não consigo Saber ao certo o que é Será amor ou paixão Será chorar, será sem razão Lágrima de um grande sofrer E de um viver sempre amar A Tua Última Lágrima É o rio de amor A Tua Última Lágrima É o rio de amor É a Tua Última Lágrima É o rio de amor É a Tua Última Lágrima É o rio de amor É a Tua Última Lágrima É o rio de amor É a Tua Última Lágrima 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 Obrigado.